Muito bem, atendendo a pedidos de uma audiência completamente carente de Fórmula 1, recebam o bloco da Fórmula 1! Aê, Micharuca! Olha, eu tô... Eu tô... Eu vim de Red Bull, hoje tá um puta calor e eu tô aqui, ó. Red Bull. Ah! Amo, caralho! Mas eu tô mais orgulhoso ainda pela McLaren, que fez um campeonato ascendente. No final da temporada, ela melhorou, ela subiu e ela me deu orgulho. O Carlos Sainz, que piloto, que homem também, maravilhoso. Manda muito bem. Agora, eu, antes de mais nada, já quero anunciar, já fiz isso aqui, mas eu quero deixar claro que Fernando Alonso, ele tem um lugar no meu coração. É. E ele já tá arregaçando, Alêzinho. Antes de falar da polêmica corrida onde a Mercedes... Tivemos o Russell na corrida brilhando, e eu queria aqui botar o meu pé no chão para falar. Ale Bonfá, nós começamos essa aposta há o quê? Dois anos atrás? Começamos essa aposta com um argumento de Bubu falando o seguinte. A Fórmula 1 está chata. A Fórmula 1 é sem graça. A Fórmula 1 é apenas uma corrida do melhor carro contra os outros carros. E você, Ale Bonfá, me questionou, levantou a bandeira de que não, que a Fórmula 1 é muito competitiva, ela é muito legal. E naquele ano que a gente apostou, foi realmente uma temporada competitiva graças às irregularidades da Ferrari. Porém, Michel Arouca, nós temos aqui uma situação... Não, como assim? Não, não, deixa eu interromper. Aquele ano, não sei se você lembra, você apostou no Vettel, porque o Vettel tava disparado na frente. Aí você apostou no Vettel, e eu falei, você quer ver como é legal? Eu vou apostar no Hamilton e eu vou ganhar. E o Hamilton ganhou. É isso. E não teve irregularidade nenhuma da Ferrari naquele ano. Você tá certinho, você tá certo. Mas o que eu queria dizer, o que eu queria dizer, é que a Fórmula 1, ela é chata. Ela é chata. A carinha de Alexandre Bonfá. Ela só funciona. Ué, por que você falou que tinha irregularidade e não teve, então? A Fórmula 1, ela só não é mais chata porque nós apostamos. Porque nós estamos aqui competindo com pilotos lá atrás, com situações... Porque assim, esse ano nós temos uma situação que é pegar o cara que anda em último lugar, no pior carro do grid, colocar no melhor carro, no melhor lugar do grid e vamos ver o que acontece. E o cara anda na frente de todo mundo. Não é que o Russell é o melhor piloto, é um cara... É que o Russell é um piloto de Fórmula 1 preparado, é um piloto de Fórmula 1 arrojado, deram o melhor carro na mão dele e ele andou bem. Se a Mercedes não tivesse se embaralhado, feito toda a cagada que ela fez, o Russell ia ganhar a corrida e ia provar para a gente que a Fórmula 1 é chata. Quem tem o melhor carro, ganha. Ponto. Ale Bonfá. Bobo, eu vou falar a minha experiência com a corrida com o GP de Sakhir, que para mim foi o melhor do ano. E trouxe realmente, teve muitos GPs muito chatos, porque depois que o Hamilton passou os recordes do Schumacher, foi apta campeão, passou o número de corridas, passou roles. Para mim perdeu a graça, eu estava torcendo para que isso acontecesse. Depois está lá, agora virou o Hamilton Fominha. Ele tem o melhor carro, ele é o melhor piloto e acabou. Agora, nós temos a SEAD convir comigo que o Bottas também tem o melhor carro. E o Max Verstappen, um carro pior, quase foi o vice-campeão. Mas o Russell, correndo no lugar do Hamilton nessa corrida, me trouxe aquela alegria de novo de torcer para a Fórmula 1. E se você acha que o negócio é chato, eu estava aqui no meu quarto, ele estava fazendo um churrasco aqui em casa, aniversário para a minha filha, veio todo mundo para o meu quarto assistir, tinha umas seis, sete pessoas aqui assistindo. Cara, e a gente estava dando um pulo, desde a largada. Foi muito legal. Desde a largada, quando o Russell passou o Bottas e abriu, já começou aquela vibração. E quando teve aquela relargada, que o Russell, primeiro a pataquada absurda da equipe, a Mercedes teve seu dia de Ferrari, colocou, para quem não assistiu, colocou três pneus duros, teve seu dia de Ferrari. Chechel, não sei se você viu, mas a Mercedes conseguiu colocar três pneus duros e um macio no carro e soltou o menino. Aí depois foi trocar o pneu do Bottas, pegou aquele pneu que estava solto, colocou e não conseguia trocar. Então, errou nos dois pilotos. Aí os dois caíram para trás na hora dessa troca e eles relargaram em quinto e sexto, mas com o Russell atrás. E na hora da relargada, o moleque, de, sei lá, 20 anos de idade, ele nem pensou duas vezes. Foi para cima do Bottas, que a gente, eu falo aqui muitas vezes, que não merece o lugar nessa equipe. É um cagado, né? É um bosta. Na primeira volta, ele já foi para cima e foi... A galera que estava no churrasco lá em cima veio, desceu aqui para ver o que estava acontecendo. De tanto que eu berrava nesse quarto, cara, de alegria. Urrava, caralho! Essa moleque é foda pra caralho! Puta que pariu. Aí ele passou o Bottas, passou um, passou dois, passou três, furou o pneu do cara. Falei, puta vida, mas não é possível, cara. Que desgosto dele cair lá pra trás. Tem a teoria da conspiração aí, que diz que não furou porra nenhuma. Só mandaram ele pra dentro lá pra ele não levar a mesma corrida. Mas isso é conversa. Ah, cara. Isso é a teoria da conspiração. Não, o lance é o seguinte. Essa corrida mostra que a Fórmula 1 é legal. Basta tirar o Hamilton. Agora, ele já pode aposentar. Ele é um dos poucos pilotos que ainda não renovou. Só tem dois lugares na Fórmula 1 hoje que não estão ocupados. Um deles é do Hamilton. Eu nem fiquei tão triste. Você viu aquele vídeo do Will Smith que o Will Smith postou no Instagram? Acho que foi o Hamilton que postou no Instagram. É, dois anos atrás. Ah, é velho? É velho, mas é muito bom, cara. É muito bom que o Will Smith, ele amarra o Hamilton e fala velho, eu vou correr. Você já ganhou o campeonato. Fica quieto aí. Você é preto, cara. A gente é preto. Ninguém vai notar que a gente é diferente. Fica tranquilo. Eu achei muito foda, cara. Muito foda. Eu vi essa semana, achei que era novo. É, muito bom, muito bom. Mas vale a pena rever. É que realmente ele circulou novamente, esse vídeo. Acho que ele repostou, aconteceu alguma coisa. Ah, foi isso. Ele trouxe. Ganhou o passado, ganhou esse ano de novo, né? Então, é lógico. Ele está ganhando há sete anos. Mas, Ale, eu queria falar assim, você tem razão. Essa corrida, sem dúvida nenhuma, ela foi muito emocionante. Mas, assim, se o Russell tivesse que subir... Vamos supor o Hamilton bateu, quebrou a perna, vai ficar um ano fora e o Russell vai sentar a bunda lá. Ele vai ficar um ano ganhando. Aí vai ficar chato. Essa corrida foi legal porque a gente viu o Russell, moleque, ninguém sabia o que ia acontecer, por isso que a gente apostou aqui, inclusive, um barril de cerveja. E, tipo assim, foi muito legal ver ele dar aquele show. Sem dúvida. Mas ia se tornar chato ele começar a se tornar o piloto que ia estar sempre na pole, ia estar sempre em primeiro. Eu acho que existem duas coisas. O Bottas deveria se chamar bostas, não Bottas, porque ele realmente é um cagão. Ele não é um piloto... Eu gostava, vou falar assim, eu gostava muito dele.